Nicolás Maduro ameaça novamente Brasil e comunica a todos que poderá usar ações mais agressivas contra o Brasil ao mesmo tempo em que acusa Lula de ser capacho dos Estados Unidos. E enquanto isso, figuras importantes do governo de Nicolás Maduro querem considerar Celso Amorim, antigo aliado de Nicolás Maduro, como uma persona não grata, uma pessoa que não é bem-vinda a Venezuela? E por que Nicolás Maduro está basicamente chamando o Brasil para uma guerra aberta, sem ter capacidades militares, apenas com o apoio da Rússia e apoio bélico da China? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Siga o nosso canal no Telegram, no Instagram, pois o link está fixado na descrição. Clica agora mesmo, nós nos siga. Enquanto o governo brasileiro está avaliando como irá dar uma resposta dura contra as ameaças gravíssimas à soberania do Brasil e até mesmo ameaçando o governo brasileiro que a lidera por Lula, a crise diplomática entre Brasil e Venezuela se agrava com a escalada de acusações e ameaças do governo de Nicolás Maduro. Recentemente, o líder venezuelano, amplamente visto como um ditador, ameaçou tomar medidas mais graves contra o Brasil, após uma série de desentendimentos com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As hostilidades se intensificaram após o veto brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS, que isolou o país do bloco de economias emergentes e aumentou o isolamento de Maduro no cenário internacional. Maduro também acusou o presidente Lula de se comportar como um capacho dos Estados Unidos, sugerindo que o Brasil estaria permitindo que o território brasileiro seja usado para monitorar as atividades de seu governo. Em comunicado, Maduro alegou que o Brasil, sob influência norte-americana, estaria servindo como base para operações de inteligência, que visariam enfraquecer o regime venezuelano e interferir na soberania do país. Essa acusação foi reforçada pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, que propôs declarar Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, como persona non grata, alegando que Amorim atua sob influência dos Estados Unidos e seria um mensageiro do imperialismo. A tensão aumentou ainda mais com relatos, não confirmados oficialmente, de que dois caças venezuelanos, Sukó e Su-30, teriam invadido o espaço aéreo brasileiro, conforme foi discutido em um vídeo divulgado em nosso canal. A suposta incursão aérea está sendo interpretada por analistas como uma provocação direta ao Brasil e uma demonstração de força de Maduro em resposta às ações diplomáticas recentes de Brasília. Apesar desse cenário hostil, uma ala importante do PT, partido de Lula, se opõe ao rompimento das relações diplomáticas com a Venezuela. Essa facção considera essencial manter laços com o governo de Maduro, acreditando que uma ruptura só fortaleceria o domínio dos Estados Unidos na região e prejudicaria a união entre governos de esquerda na América Latina. Essa ala do PT, que historicamente apoia o regime chavista, vê a preservação da aliança com a Venezuela como uma estratégia para resistir à influência americana e consolidar a união latino-americana. Esse grupo no governo brasileiro tem pressionado Lula a evitar um afastamento completo, lembrando o papel histórico do Foro de São Paulo em apoiar governos progressistas e antiimperialistas na América Latina. Mesmo com as pressões internas, o veto à entrada da Venezuela no BRICS, justificado por Brasília como uma decisão baseada na falta de estabilidade e influência geopolítica do regime de Maduro, foi um ponto de fricção que acentuou a desconfiança entre os dois países. Com isso, o Brasil enfrenta um dilema crescente. De um lado, a necessidade de defender sua soberania diante das ameaças e acusações de Maduro. De outro, a pressão interna de uma ala do PT que tenta preservar os laços diplomáticos com Caracas, temendo que o afastamento fortaleça a posição dos Estados Unidos na região. Enquanto isso, o governo Lula precisa manejar as críticas de Maduro, que o acusa de estar submisso aos interesses dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que tenta manter o Brasil em uma posição de liderança e estabilidade na América Latina. Sem abrir mão de sua autonomia nas questões de política externa. Tudo é, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.